Bom, Pablo Escobar, em Flagrante, seu segundo livro, você traz depoimentos de pessoas que antes não quiseram falar. Assim é. É uma investigação de seis meses que estive em Colômbia, encontrando não somente amigos de meu pai, mas também seus peores inimigos, para poder olhar a outra cara da moneda. E entender, na verdade, a dimensão de quem era Pablo Escobar, não somente para mim como filho, mas para seus peores inimigos. O que muda do primeiro livro para o segundo, que era Pablo Escobar, meu pai? O que muda de um para o outro? Para mim, este livro tem uma clara intenção de mostrar a corrupção internacional, que fez possível que meu pai tenha semejante poder econômico e militar, a relação de ele trabalhando com a CIA e trabalhando com a DEA. Revelações que, sem dúvida, são polêmicas, que mostram uma realidade de como funciona realmente o negócio sobre a proibição, quem propõe a proibição, mas também quem está beneficiando dessa proposta, dessa negocia. E, além disso, acho que é um livro que reflete a capacidade que temos os seres humanos de reconciliá-nos, apesar de que há histórias de violência muito fortes no meio das pessoas com as que eu me reúno. Porque há muitas reuniões com inimigos. Como, por exemplo, Aaron. Aaron Seale, que é um filho do Seale, filho de Seale, um agente da CIA, informante da DEA. Tive a possibilidade de conhecê-lo em Ciudad de México, de compartilhar com ele vários dias. Hoje somos amigos. E me surpreende como as pessoas que têm sofrido tanto dolor, normalmente, segundo a minha experiência, agora em processos de reconciliação, são os que, geralmente, têm melhor disposição e abertura para dialogar, para fazer as passas. Ele é um caso que, diferente de você, acabou trilhando um pouco os passos do pai, né? E entrou para o narcotráfico, e também para o mundo das drogas, enfim. Sim, é uma história que eu pude viver, quase como ele, repetindo a história. Talvez estive a tempo e me pude sair. Mas sua história é tremenda, porque, además, sua capacidade de perdonar a quem literalmente alaram o gatilho e mataram o seu pai, tanto ele, que perdonou a estes homens, como a sua mãe, né? A viúda de Barricino. Seu pai te mostrou as drogas quando você era criança e te apresentou tudo, né? E o que ele dizia para você? Bom, começou com uma frase que nunca me olvido, e é, valiente é aquela pessoa que não prova as drogas. Ele me dizia que a cocaína era um veneno para vender e não para consumir. e me explicou as consequências sobre a minha própria saúde se eu consumia as drogas. Era uma grande contradicção, pois ele era o que mais drogas vendia naquele momento no mundo. Mas, eu acho que sempre foi consciente do dano que causavam e não queria que eu, que estava tão exposto a esse mundo, as consumisse. Por isso defendo a grande labor da educação como a verdadeira arma para enfrentar o problema das drogas. Não com a proibição, mas com a educação que se logra a diferença. Tem no capítulo que você conversa com o filho do seu que vocês falam exatamente dessa guerra contra as drogas que se a droga fosse, enfim, não digo todas, mas se a droga fosse regulamentada, talvez a violência não seria tão grande e não existiria? Seguro que não seria. Porque não teria dinheiro para patrocinar a corrupção, a venda de armas, a vida das pessoas para comprarla. A prohibição garantiza a existência de uma alta rentabilidade como negocio. Producir drogas não é caro. O que faz caro as drogas é ter elas proibidas. quando não estão regularizadas por o Estado se gera um grande negócio e o Estado, ao proibirlas de uma maneira, para mim, irresponsável, está entregando em mãos dos delinquentes um negócio muito lucrativo quando deveria estar em mãos do próprio Estado. no primeiro livro existe uma história com o Frank Sinatra, que seu pai dizia que ele distribuía cocaína melhor do que cantava. Exatamente. Por quê? Bom, ele era... Frank Sinatra era socio de um conhecido socio de meu pai, que era Fidel Castaño. Meu pai, não acho que seja conhecido diretamente com ele, mas sim, meu pai era um homem que tinha muitos contatos em todas as partes e muitos de seus socios também tinham uma visão internacional do negócio. E, também, não é a primeira vez que se fala da relação de Frank Sinatra com as mafias. Há muitas fotografias de Frank Sinatra com mafiosos, autênticos mafiosos norte-americanos, onde se mostra uma relação que há entre eles, com o qual, sempre se nos ha mostrado os carteles de la droga latino-americanos, mas nunca nos mostram os carteles de la droga norte-americanos. Me pergunto por quê será? Será porque são os mais ricos de todo o narcotráfico, em realidade? E falando disso, a gente entra para a história da série de TV, que, como você diz, que elas provocam uma reação nos jovens, que é de que Pablo Escobar é um herói, um super-herói, e que ser narco, narcotraficante, é cool, é legal. Segundo Netflix, sim. Você não concorda com a forma como eles expõem isso? Não, porque é evidente a glorificação da atividade criminal de meu pai que eles fazem e que os jovens querem ser Pablo Escobar. Isso não é uma invenção minha, eu recebo esses mensagens de todas as partes do mundo por as redes sociais. Desde Nepal, Australia, España, qualquer país latino-americano, Canadá, ou mesmo Estados Unidos, os jovens se disfrazan como meu pai depois de narcos, se tatuam a pele como com a imagem de meu pai ou me mandam, se ponem o bigote, se peinam como meu pai, se visten como ele, amenazam como ele. E é sorprendente porque as leções de vida que nos deixou a história de Pablo Escobar é justamente a muestra do caminho para não repetir, para não recorrer de novo. E Netflix está sendo todo o contrário. Está mostrando a juventude que essa é uma boa ideia para seguir adelante. Mas no seu livro você diz que tem um filme que é no teu livro você diz que tem um exemplo que é o mais absurdo de todos que é o filme do Benício Del Toro que é Escobar, Paraíso Perdido. É a história mais... Aí sim, tendriam que devolver o dinheiro a gente que pagou por ir a ver isso. História completamente. Não tem nada que ver. até agregaram mar a Medellín e Medellín não tem mar. É tão disparatada a história que têm contado aí que não tem... Se entende como um produto comercial que simplesmente utilizam no nome de Pablo Escobar para vender. Mas não tem nenhum sentido nem se parece... Nenhuma das histórias contadas não tem nada de realidade. Existe alguma ligação entre o narcotráfico colombiano e o narcotráfico brasileiro nos morros do Rio de Janeiro, por exemplo? Eu acho que hoje há uma relação entre o narcotráfico a nível mundial. Não é uma questão exclusiva de um país ou do outro. Há muita estigmatização de certas nacionalidades. Colombia, por suposto, meu pai foi um grande responsável da maneira como os colombianos temos ficado estigmatizados por os vínculos com o narcotráfico. Mas de isso não se salvou México, Brasil nem nenhum país. Hoje, praticamente, as mafias não estão localizadas em um único lugar e estão conectadas entre si e seu negócio funciona no mundo, não a nível local. Há um mercado local, por suposto, muito grande, mas as mafias antes aproveitavam esses mercados porque estavam olhando afuera que pagavam mais dinheiro por a droga. Agora também entendieron que há um grande negócio que deixa um pouco menos de ganancias porque a droga não se pode vender tão caro como nas grandes potências, mas evidentemente há uma relação hoje innegável não somente entre Brasil e Colômbia mas entre o resto do mundo em geral. Voltando um pouco para a série Narcos, você disse que o fato que mais te surpreendeu foi eles não mostrarem as torturas do DEA. Isso é o que mais choca na série ou tem muitas coisas que se inscrito? há muitas coisas. Me surpreende, por exemplo, na série Narcos não aparece o nome de Barry Seale, que é um capítulo enorme do seu livro. Enorme. O primeiro agente da CIA assassinado pelo cartel de Medellín no ano 1986, depois da morte do ministro da Justiça. Um juiz estadunidense negou proteção a este agente para facilitar o assassinato segundo a teoria da família Seale. E se lhes olvidou a existência de Barrisil, um dos homens que mais drogas entrou nos Estados Unidos de la ajuda e de la mano a meu padre que é particular que é interessante e não aparece. Não aparece. Seguro se lhes borrou o arquivo onde... Lembrando um pouquinho ele foi o piloto que acabou tirando as fotografias e informando, dedurando a Pablo Escobar. Ele foi um piloto que não somente traía... levava drogas para Estados Unidos que eram de meu pai, mas também traía animais para o zoológico que tínhamos na hacienda Nápoles. E esta droga que se vendia naquele momento na Centro-América como um lugar de passo se utilizava as ganancias para a financiação de um conflito que enfrentava o comunismo na América Central nessa época. Como era Pablo Escobar como pai? Outra pessoa? O melhor pai do mundo. Como bandido era outra coisa. Você diz que as séries às vezes incentivam de alguma forma o narcotráfico e o que o teu livro provoca? O que você quer provocar? Se alguém o lê e lhe querem as ganas de ser Pablo Escobar então eu fiz o pior trabalho, o mais mal trabalho como escritor. Muito obrigada. Graças. Graças. Muito prazer.